O estilo sou eu, vamos começar um abraço da carne, meu filho tá com fome, olha, o craque sou eu da parada, quando eu fui escolhido eu sou o craque, na vez passada o destaque foi eu, ganhei o prêmio com o melhor jogador em campo, estou voltando, o importante é os três pontos, né, marcar os três pontos, fazer os três pontos, fazer uma partida boa, e é isso aí, eu estou preparado. Tá preparado mesmo? Lógico, duas latas de leite você não pode esquecer, leve, porque além de você rir, dá comédia, e também você vai curtir um jogo bacana, que é só profissionais assim, como eu, tirando este garoto, o resto vai ser tudo beleza, mas agora leve o leite pra ajudar, que você vai estar ajudando a quem precisa. Ó o caminhão do leite! Marcos, faz uma pergunta aí pra mim. Que situação, hein, caro, cara, minha nossa senhora.